O Ronaldo é uma máquina, simplesmente não para de marcar golos, o Messi que venceu aí a sétima bola de ouro, ele está a provar que está pronto para ser ele a vencer a próxima, foi aí super decisivo na vitória contra o Arsenal com 2 golos marcados, e atenção, com esses 2 golos passa a ter 801 golos na carreira em jogos oficiais, é o jogador com mais golos oficiais na história do futebol, portanto este vídeo sem dúvida merece muito like, ok? Pelo Ronaldo vamos bater aí 801 likes, é meta pelo número de golos que ele tem na carreira, 801, ultrapassou os 800, e vamos então estar a acompanhar como é que foi o seu jogo contra o Arsenal, que ele foi super decisivo, com 2 golos, e também as outras jogadas que ele fez no jogo, e além disso, vamos também ver como é que está a ser a sua temporada, ok? Ele que neste momento tem 17 jogos, 12 golos marcados, 6 na Premier League, 6 na Liga dos Campeões, e também tem 2 assistências, as 2 na Premier League, portanto são números muito bons, e vamos estar a acompanhar como é que está a ser a sua temporada. Vocês já sabem, subscrevam o canal para juntarem-se à família mais tranquila do YouTube, ok? A melhor família do YouTube, não há hipótese. Eu estou a fazer aí um sorteio para vocês da camisola do Ronaldo, está lá no meu Instagram, ok? A ver o sorteio, o link está na descrição para vocês participarem, camisola muito linda, olha aí, camisola é muito linda, também estou com a minha, tem que ser, aqui para este vídeo do Ronaldo, portanto já, vamos avançar, vamos começar por ver o jogo dele contra o Arsenal, naquela tranquilidade, sigam, sigam. Aí está o homem Cristiano Ronaldo, preparadíssimo para arrebentar tudo, ele deve estar aí a sentir uma raiva, né? Por não ter sido o melhor do mundo, com em 6º lugar. Ele estava cheio de vontade para fazer a diferença neste jogo, já começou como? Aqui com o remato com o pé esquerdo, na entrada da área, não foi muito bom, né? Mas já estava a aquecer, ok? Já estava a começar a aquecer o pé, e já estava a mostrar que queria vir para fazer estragos aí. Ai, Jesus, se eu falar em estragos, ele faz misto à defesa. Eu, ao falar em estragos, ele desmancha completamente o defesa, olha aí. Jesus, partiu todo. Aquele gajo, o Ben White, reforço. Depois ainda arrematou, só que o guarda-redes, Ramsdale, defendeu muito bem. Mas estou a gostar, ok? Estou a gostar, o Ronaldo entrou aí com a pica toda. Nossa, que cruzamento, uff! Olha o gajo, a tentar marcar de bicicleta. É o que eu disse, ele estava maluco, estava doido. Vem aqui mais uma vez. Bruno Fernandes, que também marcou. Já não marcava alguns jogos na Premier League. E voltou a marcar. E aí os Tugas a representar. Ai, antes, coisa ali, não, não vai chegar. Tentou fazer ali uma gracinha, né? Para cima do defesa. De bom passo, o Rasford também estava em campo. Se quer o Rasford, aquilo. O que foi de bicicleta? O gajo já tinha tentado antes, tentou aqui outra vez. Jesus, estava. Estava na ousadia, o Ronaldo, estava na ousadia. E é assim que nós gostamos, né? Nós gostamos de ver o Ronaldo assim, a mostrar mesmo toda a sua qualidade, a querer fazer golos bonitos e tal. E ele estava a tentar fazer isso, ok? Na primeira parte não tinha marcado nenhum golo. Acabou 1-1. E vamos para a segunda parte. E na segunda parte vamos ver o que é que ele fez. Partiu ali o defesa. Quem é que foi? O Nuno Tabarro. Oh, Nuno Tabarro. Não, não sei. Não foi ele. Acho que foi o Partei. Gajos são parecidos. Acho que foi o Partei. Ah, o Nuno Tabarro está aqui. Foi o Partei. Partei. Foi partido completamente. E aqui está o golo. E aqui está o golo. Oh, sim. É ele. Papai Cris a marcar de primeira. Pau. Que golaço. A assistência foi de quem? Quem é que foi a assistência que eu não consegui ver? Foi do Rashford. Bolaça. Direitinho no pé dele. Ele obviamente não ia falhar, né? Ele obviamente não ia falhar. E como é que ele celebrou? Sim. Em grande, em grande. Golaço no cantinho. Sem qualquer hipótese. O guarda-redesina se atirou o tipo só mesmo para a fotografia. para depois não dizerem que ele não tentou defender. Pá, não adiantou muito, estás a ver? Mas pronto. Olha aí o gajo. Estadinha bonita. Estava aí concentrado. Isto foi o penalti. Olha o penalti. Palmei lá para diante e vai ele outra vez. Sim. Olha o pessoal todo. Olha o pessoal todo a celebrar também. Aí o Sancho. E quem é este maluco? Foi o Dalu. Os dois a celebrarem com o Ronaldo também. Eu acho que se eu fosse da equipa do Ronaldo também, sempre que ele celebrasse assim, eu também celebrava com ele, estás a ver? Como é óbvio. Como é óbvio, eu celebrava com vocês. Também celebravam. Digam aí nos comentários se não celebravam assim. Sim, com ele. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. A pessoa toda ia gravar. E aí está o homem. Com dois golos. Benoit ficou com raiva. Benoit ficou com raiva. de ter levado aquela finta humilhante e deu ali uma chapada no cachaço. Vocês viram? Ele chegou mesmo à beira do Ronaldo. Peixe no cachaço. Reparem bem. Reparem bem. Pau. Deu mesmo um cachaço, mano. Ele tentou ir à bola de cabeça. Ele foi mesmo para dar cachaço no Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele contra Gabriel Magalhães. Não, não, não. Gabriel recuando, recuando. Ah, aqui foi falta. Ronaldo também. Queria ser a camisa lá do gajo. Chegou o monstro. Está ele a sair. Ah, não está a sair nada. Ah, saiu, saiu. Ok, afinal saiu mesmo. Saiu mesmo. E foi este o jogo dele contra o Arsenal. Vimos ali uma jogada bonita em que partiu bem no mai todo. Depois acabou por levar ali um cachaço, não é? Pronto, são zonas que acontecem. E marcou ali dois golos, um de penalti. Sentou também o par-tei. Depois rematou o guarda-redes. Defendeu com o rabo. O Ramsdale. Mas, de facto, foi um jogaço, ok? Foi um jogaço muito bom do Ronaldo. E pá, é isto que nós queremos. Este monstro, ok? Este monstro a partir tudo. Vocês já sabem. 801 likes é meta, ok? Se por acaso ainda não deixaram um like, não se esqueçam. Enfim, vamos agora ver os melhores lances dele esta temporada. Vamos ver o que é que ele andou aí a aprontar, ok? Contra os gais na Liga dos Campeões, no campeonato, em todo lado, ok? Oh, e está aí ele. Siiii... O monstro. Eu acho que dá muita vontade de celebrar com o Ronaldo quando ele faz aquilo... Quando ele faz o siiii... Não é não? Oh, é que foi contra o Arsenal. Obviamente ia aparecer aquela jogada, né? Que coisa linda. Aqui foi... Nossa, que cueca safada. Aqui a outra. O pessoal dizia que ele não faz cuecas. Também não humilha assim o pessoal. Não humilha assim os adversários. Oh, aqui mais um lance contra o Arsenal. Esta partidela... Esta partidela foi pesada. A parte aí. Jesus, nossa senhora. Puff. Olha o Quaresma, o Quaresma. O que estás aqui a fazer, mano? Depois da interrupção do Quaresma, vamos aqui continuar. Nossa, esta recepção foi boa demais. Está aqui partiu o outro gajo, só que depois o Bernardo se deu uma dele. Ali um trouxe. Eu até fiz vídeo do Ronaldo contra o City. No gajo, com 36 anos, continua a fazer destas jogadas. Olha aí. Oi. Onde é que vais, irmão? Depois fez um passe. Bonitão. Esta bolaça para o Cavani. O Cavani achas que vai falhar. Não vai falhar também, né? Porque o Cavani também é monstro. Olha ele outra vez. Está partido. Nossa. Ah, oi. Mas tatelou-se todo no chão. Nossa. Coisa linda. Ai, eu acho que ele ia me dar um cake assim. Ai, que cueca. E com a seleção. Nossa. Não me lembro se isto é o engolo ou não. Também não apareceu. Quando ele se mete de frente para o adversário, eu já sei. Vai tentar humilhar. Vai tentar humilhar. E é não acerta. É não acerta, mano. Um gajo já sabe. Muito calcanhar. Ah, aqui foi penalti. Ah, aqui foi penalti. Arranca, aqui. Nossa. Arranca. Coisa linda de calcanhar. Agora, oi. Depois, bolaça. Depois, vai o Rashford. Vai mandar tiro. Não. Ah, este foi o golaço do Sanches. Esta jogadaça. Começou onde? Começou onde? Em que pé? E o Sanches. Esse remate é que não foi com nada, né? Depois de um passo de qualidade, mano. De letra. Ronaldo, tu tinhas que fazer melhor que isso. Mano, é... A tranquilidade que ele faz os passos de calcanhar, mano. É muito bom. Oh, tuque-se. Uf. Mano, aí tem muita classe. É muita classe. Olha para isto. Muita marra do menino Cris. Menino Cris, não. Papai Cris. Papai Cris, né? Este cruzamento do Sanches também foi muito bom. E a assistência de Ronaldo foi perfeita. Boa bola. Desbolaça. Aqui é na jogada. Pai, Bruno. Ah, Bruno. Tinhas que fazer, irmão. Luque Chau de primeira. É, Luque Chau. Também, oh, estás em forma, mas também não vamos exagerar, né? Não és o Alex Telles para marcar golos desses. O Alex Telles também é que devia jogar mais vezes, né? Que o gajo quase nunca joga. Ah, o Bruno estava a vacilar. Já apareceu para aí três ou quatro vezes que o Bruno poderia ter feito melhor. Pois é, óbvio, que o Ronaldo só tem duas assistências, né? O pessoal não marca golos. Isto foi boa jogada. O Pogba arriscou ali o remate. Olha o Lingardinho. Aí, a finalizar. Descaguindo a cruzamento. Na hora de sebole não falha. Aí, falhou. Bola. Olha aí, chapelada. Oi? Olha essa chapelada monstra. Tux. Pega esta então, oh, Juli. Pega esta. Já está aqui também. Primeira, sem hipótese. É que foi mesmo no cantinho também, oh. Foi mesmo no cantinho. Não deu a mesma hipótese nenhuma. Aqui vai ser mais uma sarda, não vai? Ah, não vai. Ah, já sei, já sei o que é que vai acontecer. No último minuto. Que tiro. É este aqui também. Mano, que monstro. Vamos acabar com estas duas finalizações, ok? Impressionantes. De primeira. Pum. O gajo a rematar ali no último minuto contra o Atalanta a dar o empate e também contra o Tottenham. Jesus, joga tanto, mano. Joga tanto, oh. Só digo isto. Melhor do mundo. Próximo ano é dele, ok? Próximo ano é dele. Estou-vos aqui a dizer. Próximo ano é do Ronaldo. Sem hipótese. O que é que vocês acham? Também acham? Eu acho que sim, né? Eu acho que vocês têm a mesma opinião que eu. Toda a gente que é fã do Ronaldo e acredita que o Ronaldo pode vencer a próxima bola de ouro, comenta aí. Hashtag Papai Cris rumo à bola de ouro, ok? Toda a gente. Até aí eu vou comentar. Portanto, já, comentem aí. Já sabem também, aquela meta, 801 likes, ok? Pelos 801 golos que ele tem agora na carreira. O jogador com mais golos em jogos oficiais na história do futebol. Portanto, merece muito o vosso like. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Já sabem como é que é. Próximo vídeo é para arrebentar. Por enquanto, estamos aí. Próximo vídeo é para arrebentar.